Ela quer fazer graça. Hoje aqui no Mãe Comprosa, uma receita imperdível. Um bolo de... Bolo de banana. Sem farinha e sem açúcar. E as mães quebram a cabeça todos os dias pra saber o que mandar na lancheira do seu filho. Essa é uma das grandes preocupações aqui de casa. A elaboração de receitas práticas que sejam bem fáceis de fazer, mas que ao mesmo tempo agradem o paladar das crianças. E a Marina, ela adora... O que Marina? O que é isso aqui? Uva? Uva passa. Ela adora uva passa. Então uva passa é um ingrediente fundamental aqui em casa e que ele vai pra praticamente todas as receitas. Como nas receitas aqui a gente não coloca açúcar, a uva passa, ameixa, tâmara e todas essas frutas secas, elas são essenciais pra adoçar as receitas. Vamos aos ingredientes então desse bolo de banana. Eu gosto muito do gui, que ele traz uma liga bacana pro bolo. E é muito saudável, é uma manteiga clarificada, utilizada na alimentação indiana e que eu gosto muito de usar aqui em casa. Esse bolo a gente coloca tudo no liquidificador. Vamos fazer? Agora o gui. O gui é mais ou menos meia xícara de gui, xícara pequena. Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa. Você tá comendo a banana da receita? A Marina é apaixonada por frutas secas. Ela adora. É o docinho dela. Agora a gente bate no liquidificador. Vamos ligar, Marina? Bate, 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 bate. Agora é hora da aveia. E você vai colocar aveia? Então vamos lá. Vamos colocar a aveia. Olha! Vamos ver aqui como é que tá? Hum, será que tá gostoso? Põe o dedinho aqui, vamos provar? Hum, quer provar? Põe o dedo. Põe o dedinho aqui. Deixa eu ver. Cadê o dedo? Vê se tá gostoso. E depois de bater no liquidificador tudo, a gente coloca na forma untada. Essa forma a gente untou com um pouquinho de gui e aveia. Que delícia! Ah, que delícia! O forno aquecido a 180 graus. E aí o bolo vai pro forno. 30 minutinhos. E ele vai tá pronto. 30 minutos depois, o bolo está pronto. É hora de experimentar. Será que ficou gostoso, Marino, o bolo que a gente fez? Vamos provar? Bolo de banana, sem farinha e sem açúcar. Você come um pedacinho? Cabe? Dá um pedacinho pra mamãe? Você lhe dá um pedacinho? Pra você ver. Tá? Hum, ficou bom? Tá gostoso, né? Gente, esse bolo é uma delícia. Muito fácil de fazer. Saboroso, nutritivo. E as crianças amam. Olha lá. Fica aí a receita pra você. Tá no descritivo do nosso vídeo. Ui! E se você quiser compartilhar conosco também as receitas, o que você anda fazendo aí na sua casa pro seu filho, mande aqui pra gente. Assine o nosso canal Mãe com Prosa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Até a próxima. Hum!